Aqui em Goiânia, a chuva forte também provocou aquele rastro de estragos, viu? A ventania derrubou árvores e deixou alguns bairros sem energia elétrica. Sinal aberto, trânsito parado e muita paciência do motorista. Muita paciência o tempo inteirinho. Muito carro pra pouca rua, né? Congestionamento total. Muito trânsito mesmo. Ó, valeu! Apesar de fraca, a chuva na tarde desta terça-feira chegou com rajadas de vento de até 65 quilômetros por hora. O suficiente para provocar bastantes estragos em quatro setores da capital. A Comurgue registrou a queda de 18 árvores durante o Vendaval. Três delas no setor Pedro Ludovico. O carro dessa mulher foi atingido. Ela estava desesperada. Sei lá, se eu estivesse dentro, talvez eu tinha morrido, porque tem um galho de árvore enfiado nele que foi do teto ao motor. Então, é perda total, com certeza. No setor sul, uma árvore não resistiu à força do vento. A Comurgue fez a retirada. Além do prejuízo material, a ventania que atingiu a capital, pelo menos aqui na Avenida Jamel Sicílio, deixou esse trecho onde nós estamos, do viaduto da Rua 90 até aqui, totalmente na escuridão. Apenas as luzes das fachadas das lojas e também dos faróis iluminam toda a avenida. E o poste está encostado apenas pela fiação elétrica que passa por aqui. Segundo o gerente do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás, Cimego, as temperaturas continuam elevadas nesta quarta-feira, com possibilidade de novos temporais. E fica nosso alerta para o risco potencial da formação de tempestades para os próximos dias aqui no estado de Goiás. E levando em consideração que a combinação calor-umidade favorece, sim, essas pancadas e chuvas. Em algumas localidades, as pessoas podem estar aí correndo risco. Olha, em nota, a Comurgo informou que equipes da companhia trabalharam durante toda a noite retirando as árvores e liberando as ruas e avenidas. Mas é claro, como a gente mostrou agora há pouco na Couto Magalhães, em alguns pontos, as calçadas estão impedidas, a passagem de pedestre está impedida nas calçadas, porque tiveram que recolher esses galhos e pedaços de tronco para colocar na calçada e liberar a rua, tá? Então a gente pede para que o pedestre tenha sempre muito cuidado e muita atenção. Foi muita chuva, foi muito vento, na verdade não foi tanta chuva, né? Foi muito vento.